Oi, 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 meus amores, vai começar mais um vídeo de hoje. É o vlog da Irene, né, vlog? É vlog. O tema do vídeo de hoje é São João de Antigamente e o São João de hoje, véi. O São João de Antigamente já começava uma coisa boa, o pau de sebo. Cês sabem o que é? É bom, viu, você brincar no pau de sebo. O pau todo em serbento e você pelejando pra chegar no fim, lá no fim, pra pegar uma bandeirinha. E é muito difícil chegar lá. Mas tem gente que chega. Eles pegam um pau bem grandão e enchem de sebo. O pau fica bem serbadinho. Isso pra você subir nele. Aí você vai subindo, escorregando, sobe. Aí, baixa de novo. Vai! 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 Cinto, é contra a minha brusa! Socorro! Alega! Desculpa aí. Mas hoje o pau é outro. Tá tudo acanaiado. Só tinha um dia de São João. Hoje tem dois meses. Fogueira. Ninguém faz mais. As fogueiras de hoje é bala. De primeira fogueira queimava a noite. Todinha no outro dia ainda tinha fogo. Ainda tinha pau pegando fogo. De primeira a gente conhecia o São João pelo forró. Um forró era chote. O sofoneiro começava a tocar. Quando amanhecia o dia, o sofoneiro chega e tava rasgado. O povo pegando o sol com a mão. Todo mundo dançando. Só se lembrando do toque da noite. Porque o sofone tocava mais não. Antigamente a gente escutava o sofone. Mas hoje, ó. Primeiro, as músicas é só. Vai! Vai gostosa! Pegue! Só gostosa! Toma! Gastosa! Não sei o quê! Lá se vai gostosa! Pegue! 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 Vai! Sinalzinho não sei de quê. De primeira tinha sinalzinho não. Sinalzinho era chote. Tá lá! Patoco! 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 Simbora! Taca o pau! Não sei o quê! Pulando de toque! Toco! 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 E o ponto do sinalzinho da amizade. Não sei o quê. Que sinalzinho de amizade. Meninas, brincadeira era bom demais de primeira. A gente pulava a fogueira. Mamãe fazia um vestido de cada uma para as quadril. Tão, tão, tão. Aí entra tudo aí. Aí entra tudo aí. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Anavando! 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 Uh! Outra vez! Vai! Sando de Dama! Aí a jama ia para frente. O cavaleiro! Vai! Hoje, eu nem entendo mais o que é quadrilha, porque as quadrilhas hoje estão tudo diferentes. Primeiro ganha quem tem mais dinheiro. Aí, segundo, passa dois meses fazendo ensaio. A gente ainda queima quadrilha. Por isso que é bom quadrilha em previsório, né? Previsório que o povo chama? Provisada. Provisada, sei lá. Previsória, previsada, sei lá. Ei, vamos formar aqui uma quadrilha. Quem queimar, queimou. Mas a gente dançava e dançava bem direitinho. Aí eles entram, sob uns relásticos e pulam e dão uns cambalotes. Isso é quadrilha! Vocês não sabem o que é quadrilha. Quadrilha era do meu tempo. Outra coisa também que eu achava bonito, mas eu não gostava. O meu pai soltava umas bombas. Por quê? Para festejar, ficar bonito, festejar o santo. Hoje em dia, a gente não sabe nem quem é bomba e nem quem é bala. Aqui onde eu moro é assim. É uma bomba e três tiros. Uma bomba e três tiros. E assim ninguém não sabe o que é. Tá tão acanaiado, gente. Escuta. Tá tão acanaiado. Que chega deixado para usar no meio de São João. As bombas para explodir os bancos. Buf! Aí o povo diz, ah, foi uma bomba para São João. E para São João foi para tirar o dinheiro mesmo. Fazer o lava-jato. Menina, as canjicas de antigamente eram muito gostosas. A mamãe fazia uma canjica do milho mesmo, gente. A gente pegava o milho bem verdinho, moía e o leite descia no moinho. Aí lá ia fazer a canjica e a palmonha. Mas hoje vem já feito nos pratinhos, enrolados. Aquilo dali é feito em cuscuz. Aquilo é canjica. Aí um dia desse eu fiquei assim, ó. Porque eu vi ação no meio, numa churrasqueira elétrica. Quem já viu, menina? Uma churrasqueira elétrica. Aça a meio. De jeito nenhum. Aça não. Quem asa é brasa. Fogo. Uma vez uma amiga minha foi pular na fogueira. O fogo entrou para embaixo da açaia. Foi carreirão. Pensa como se agoniou. Chegou lá e tinha a bruxa de bombrilho. Chegou lá e encontrou uma bruxa de bombrilho. E chamuscou tudo. Acabou com tudo e ela correndo com fogo lá atrás. Beijo. Fui. A próxima semana tem mais. Uou!